Toda vez que chego aqui, de longe ou das proximidades Se é noite o coração bate mais forte ao ver as luzes da cidade Tão belo e acolhedor assim, pra mim sei que outro igual não há Vejo a beleza de quem mora aqui, em cada riso, em cada olhar Pois se eu for pra longe daqui, morar talvez em outro lugar Não vai adiantar tentar fugir, saudade sei que vou levar Das lindas tardes que trazem o caminho, da chicaneira à noite no vazio De madrugada amigos encontrar, e serenatas cantar ao luar Quirinópolis, essa é a cidade que pedi adeus Quirinópolis, você tem muitos filhos e um deles sou eu As lindas tardes que trazem pra mim, a chicaneira à noite no vazio De madrugada amigos encontrar, e serenatas cantar ao luar Das lindas tardes que trazem o caminho, da chicaneira à noite no vazio De madrugada amigos encontrar, e serenatas cantar ao luar Quirinópolis, essa é a cidade que pedi adeus Quirinópolis, você tem muitos filhos e um deles sou eu Quirinópolis, essa é a cidade que pedi adeus Quirinópolis, você tem muitos filhos e um deles sou eu Quirinópolis, essa é a cidade que pedi adeus Quirinópolis, você tem muitos filhos e um deles sou eu Toda vez que chego aqui, de longe ou das proximidades Se é noite o coração bate mais forte Ao ver as luzes da minha cidade